Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens da barragem de Boa Vista e atualizações das cotas. Vocês que nos visitam e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho e visite também o canal da Tia Noza e se inscreva e ajude. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A régua 21 já está quase coberta na barragem de Boa Vista e já tomou 7 cm na régua 20 na cota 371-372. Música 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 Música